Abertura Abertura Era Abertura De nossa Sujeção Abertura E a Abertura E a Abertura E a Que nós faço de chão, que eu vou subir e tomar Que vai abrir, é somente, é preto do rei, é morada Que vai vir, é mulher da terra, é vazio, vazio A pátria é tão gentil, a quem se vê na história No fim das frases ao vento, o cabelo é lugar de dor Que está lá, você não se vê na história No fim das frases ao vento, o cabelo é lugar de dor Que vai vir, é somente, é preto do rei, é morada Que vai vir, é somente, é preto do rei, é morada Que vai vir, é somente, é somente, é somente O abelha, eu tenho que ir, é somente, é morada Que vai vir, é somente, é maior de dor Que vai vir, é amor, eu tenho tempo Reviva a esperança do olhar, o orgulho da raça Achei Amém Ao Paris, na luta da memória, valeu o sol, sempre feliz, recebeu o seu mal, o meu milhão, desde o país. Ao Paris, na luta da memória, valeu o sol, sempre feliz, recebeu o seu mal, o meu milhão, a humanidade, na luta da castância, um fio, sempre feliz, recebeu o seu mal, o meu milhão, Libertação Libertação E nossa surda de chão Eu vou sobre o peito do ar Foi a vida Libertação Libertação E nossa surda de chão Eu vou sobre o peito do ar Foi a vida Libertação Perdeção E nossa surda de chão Eu vou sobre o peito do ar E queue Libertação E nossa surda de chão Perdeção Que se fez a escolha Tupido Trazar o pão Com a fé Pão meio magnô E santar Você não se derramando até Com a resposta Música 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 Música